Olha aí Sava, a colheita foi boa, o vinho da Sava, o vinho da Shiva, não Lobão, você vai pegar com casca e tudo Lobão, você vai comer com casca e tudo, leva embora então, quer ver se você é macho, quer ver se você é bom, só tá rodeando aí né, aqui ó, maravilha de ovos, leva o ovo embora, leva o ovo embora com casca e tudo, vai Olha aí, olha pessoal, o Lobão levou o ovo com casca e tudo, a Shiva, vou quebrar um ovo para Shiva aqui Esse aqui é recém saído dos cloacas, a gente tá quentinho, o vinho de Shiva, o Lobão comeu com casca e tudo e a Shiva ganhou um ovinho aqui quebrado na manha né Querida Shiva, olha, tá babando o ovo, coisa horrível